Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Modo Carreira E hoje eu conto com vocês pra gente esmagar esse like e chegar a 30 mil, então clica aí mano, vamos atingir essa meta E vou tentar trazer mais um episódio de Modo Carreira amanhã logo pra vocês, então arrebenta o like aí, eu conto com vocês, beleza? E olha lembrando, todo dia tá tendo Modo Carreira em live, Modo Carreira com o Manchester City que eu fiz o melhor time do mundo, velho Então se você não quer perder essa live, já siga lá o link que tá aqui na descrição, velho Tá tendo aí quase 4 mil pessoas na live, tá sendo muito legal, é sério Mano, se você quer ver o time, eu não vou dar spoiler aqui, mas é o melhor time do mundo que tem Messi, tem Dybala Tem Pogba, não, eu vou deixar o resto pra vocês verem, então siga aqui embaixo, link na descrição, lá na Twitch TV Pra vocês serem notificados quando a live começar e bora pro episódio de hoje que tá muito legal Empatamos em 0x0 com o Sport dentro de casa, jogo da volta vai acontecer nesse episódio E é nele que a gente vai saber se a gente vai ou não para a próxima fase da Euroleague Só que antes disso, temos o Elo contra o Hertha, o time vai ter que ser o time reserva Para estarmos preparados 100% para a próxima partida Já na Bundesliga estamos com 56 pontos Atrás a gente fica o Leverkusen com 51 e o Bayern com 61 Ronaldo Vieira e Edwards estão reclamando sobre as funções deles no clube Eles estão pedindo mais tempo de jogo e hoje eu vou dar isso pra eles A gente tá com uma tranquilidade um pouco maior da Bundesliga dessa vez e é por isso que o time inteiro vai reserva Vamos focar na Euroleague A gente sabe o potencial do nosso time reserva né, esses jogadores já se provaram muitas vezes como bons profissionais e a gente vai vencer de novo Tentou a bola enfiada e pode dar certo Chega bem ali o time adversário, toque no meio, pra fora Quem chega é eles Hertha, muito bem com o cruzamento rasteiro A defesa não conseguiu acompanhar, a sorte que o cara bateu mal Boa bola no Ronaldo e agora Cadê o Teuchat? Vamos Teuchat, sobe velho Meu Deus, ficou atrás cara, que preguiça é essa? Cadê a força de vontade velho? Vamos lá Acabou a primeira etapa, primeiro tempo feio, horroroso, sem chance clara Vamos ter que mudar, o nosso meio campo tá péssimo cara, não tá se encontrando em nada Já vou botar aqui na esquerda o Brito pra jogar Malambi continua, Teuchat e Charleston Vamos lá Não, o que é isso? Ah não velho, eu não acredito Eu não acredito velho Você tá de sacanagem A bola pipocou três vezes pro cara É inacreditável cara Olha isso ó, a bola sobrou Meu Deus do céu, eu tentei apertar Não deu nem tempo cara Jogo maldito, nossa eu tô puto cara O time não tá se entrosando, o time não tá funcionando Colocar outro ofensivo com tudo pra cima Eu vou ter que tirar aquele Edwards Mano, não tá jogando nada cara Boa bola, boa bola Fez a devolução Bora Teuchat O cara defende E sobra pro goleiro, tá ligado? Se fosse a gente ia sobrado no pé dele Olha a bola lançada O time não consegue correr Esse nosso lateral também é horrível Esse Sarat Meu pai Sai Malambra, entra Vitinho Martínez vai entrar no lugar do Teuchat Ele tá muito cansado Vou fazer o seguinte velho Vou tirar o Edwards E colocar aqui o Bruno Martínez vai pro ataque Charleston de meio armador Olha a bola sobrando velho Meu Deus, parece que eu tô jogando contra o Lise velho Só sobra Boa Ronaldo, que bela bola que achou ali Trabalhando no Teuchat Por cima, lançamento nas costas Achou o Martínez Colocou na frente Driblou mais um Olha aí, rolando pro chute Defesa do goleiro Todos no ataque 90 mais 2 de acréscimo Juizão, deixa o último lance Deixa o último lance Deixa o último lance Seu arrombado Puto mano, vamos perder pra porcaria do Hertha Time desgraçado Olha o gol que eu levei cara Vai se ferrar Mano, ó Esse Sarate vai embora Essa merda desse Edwards Também vai embora 6.4 A pior nota do jogo Não acredito velho Bayer venceu Leverkusen venceu Ou seja Nossa vantagem já caiu Já foi pro Brejo Ridículo Só quero agradecer pra quantidade de tempo De jogo que eu tô recebendo Estou muito feliz Mas eu não tanto Porque teu rendimento não tá lá Só as coisas não Então baixa a sua bola Comigo é assim mano Na brutalidade velho Jogo da volta Primeiro jogo Paris Saint Germain 2x2 com a Nópolis Benfica 2x1 no Nice 3x1 ali em cima do Leipzig O Borussia Martínez e Richardson No ataque de hoje Com o barco Aqui na esquerda Vitinho e Bruno É o time que a gente Cara Dá mais pra confiar Tá ligado Até queria colocar o teu Charles pra jogar Mas ele tá muito cansado Vai entrar na segunda etapa E é isso Fora de casa Lá em Portugal Vitinho contra Martins 21 contra 23 anos Português contra Brasileiro Pra ficar de olho nos dois Tá aí no detalhe Camisa dele 77 Quem será que vai levar Melhor hoje? Será que Vitinho Vai fazer aqueles long shots Que ele gosta de fazer? Nuremberg vai ficar Pelo meio do caminho Vai avançar de fase É agora que a gente vai saber Ruiz vai lá Cumprimentando ali O quarteto de arbitragem E a gente vai Que vai pra essa partida Tá claro aqui em Portugal Tá fazendo sol Então Deixa a bola rolar E vamos pra cima Deles Bora lá Vitinho Que visão de jogo No Cucureia O que ele vai fazer? Já parte pra dentro Toque bonito Chega bem no barco Barco No Vitinho Vitinho Mais em cima Acha bem o Bruno Que pinta que ele meteu ali Tentando o cruzamento Vem A defesa pra afastar A gente começa na pressão Começa tentando o cruzamento Afasta de lá Mas a bola sobra no Ezequiel Goal Que golaço Fez escola Junto com o Vitinho E com o Martínez Porque ele soltou uma bomba Inacreditável lá de fora De primeira bola Só sobra nele Olha isso Dominou Ajeitou Mandou o canudo Pro fundo da rede O Patrício chegou atrasado Vamos se classificando Meus amigos Por enquanto vai dando a gente Boa Conseguiu ganhar Olha a troca de passe Que bolaça na frente Já tem Martínez Pra fazer Não 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 Tentei deslocar o Rui Patrício Cara Tentando tocar Everton tá ali em cima Uh Fintou bem Cruzando Olha a bola Vai sobrando Goal Do Esporte Gelson Empata a partida Os 32 Eu não acredito Tentou cruzar A bola Vai sobrando Olha isso Meu Deus do céu Os caras tão com muita sorte Tão tudo cagado Mas sobrou de um jeito Depois bateu tudo errado Ainda acertou a trave E foi pro gol É muita sorte Não Cara Ô Cucureia Velho Um over 83 Não consegue dominar Uma bola Velho Olha ele chegando Toque no meio Pelo um Dois deles Eles vão tentando trabalhar Lançamento Aí Você cagou Podia ter feito o gol Olha os domínios Olha esses domínios Cara Mas vai cagar Coquinho Cara Meu Deus do céu Vem eles Olha o Esporte Eu preciso Eu preciso me acalmar Velho Eu vou Eu não sei Preciso tomar uma água Porque não tá dando Velho Eu tô muito puto Cara Acabou a primeira etapa Vou descansar 15 minutos Realmente Não dá O time tá Inreconhecível Sentindo a pressão Tá ligado Xadaz Vai sair Vai entrar Teuchard Só que eu vou fazer o seguinte Deixa o Xadaz Na direita Teuchard lá no ataque Nossa alternativa Vamos Isso De pé em pé Bela bola Bela bola Bela bola Chega chutando Goleiro Expamou Não consegue Dar o carrinho Nela o Teuchard Bora Richarlson Faz a revolução Isso Agora Agora Pra bater Cruzado Olha o gol Meu Não sai Cara Lorente já vai sair Pra entrada Ronaldo Vieira Meu Caramba Duas bolas Na trave Cara Vamos lá Vitinho Tentando cruzar Tira a marcação Vai sobrar No Ronaldo Vou tentar Arriscar Vou tentar Arriscar O goleiro Bota a mão E spama Pra fora Ronaldo Tinha ângulo Olha isso A bola fez aquela caída Ezequiel Cruzando Richarlison Gool Tala Gool Do capita Everton Ele enfiou Uma bica Mesmo já Tando dentro Do gol Pra garantir Que tava Lá dentro Mesmo Faz festa Torcida Nuremberg Aqui fora De casa Olha Esse gol Cruzamento De barco Richarlison Na trave De novo Meus amigos De novo Na trave Mas aí o Everton Faz o dele Boa Lançamento Nas cotas Martins Bola tocada Cucureia Ficou na saudade Tentou lançar Do outro lado Cadê defesa Pra apertar Vai tentando chegar Pra fora Barco sai Entra a brito Sempre coloca o brito E o garoto Tá rendendo ultimamente Vou continuar apostando Na promessa Limpou Aí é um perigo Tem que fechar O chute Tira Meu Deus Agora 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 Richarlison Pra puxar o contra-ataque Vamos Tem que correr É agora Nossa chance Pra fazer 3x1 Olha quantos jogadores Do Nuremberg Richarlison Na cara Do gol Por que Vai tentando Chegar o esporte Ih rapaz Aí complicou demais Dentro do gol Boa Zagueiro Acabou É Vitória Do Nuremberg É time alemão Nas semifinais Da Euro Foi complicado Parabéns ao esporte Jogou muito É um time muito forte Mas não foi o suficiente Mesmo os caras Tudo cagados Acabou dando certo O Everton Fez o golzinho Que garantiu A gente na próxima fase Olha Ezequiel Aí 9,0 Barco Brilhou 1 milhão Por termos avançado Mais uma vez Aqui pra fase Eu não vou ver Qual é o meu adversário Vai ficar na surpresa Rapaziada Vai ficar na surpresa Nosso próximo adversário Agora é o Borussia Mönchengladenbach Bom desliga Temos hoje descanso No dia primeiro A gente já pega Lá o Leverkusen Pela Pokal Ou seja Tá complicado demais Meus amigos O Bayern abriu Quase 10 pontos Da gente Estamos ali A frente do Leverkusen Com 2 pontos Eles tão com um jogo A mais Ou seja Dá pra gente aumentar Pra 59 Cara Tem que torcer muito Pro Bayern não vencer Nosso adversário Oitavo colocado Com 42 Partida vai ser difícil A Aubameyang Agora está com o mesmo Tanto de gols Filho da mãe Galera Não podemos deixar O Alba vencer Como artilheiro Não Vamos tentar Colar agora Devido ao próximo jogo Ser pela Copa Hoje a gente vai ter Que jogar reserva Não tem jeito Sarat Lorente Beren eles Aquele time Que tá me deixando Muito com raiva Mas fazer o que Galera Pelo menos o empate Aqui tá bom Jogando fora de casa O Mönchengladenbach É um time muito forte A gente tem que tomar Muito cuidado Vamos dar uma olhada No ataque deles É o Charay Bom jogador Stilden E Demick Não sei como se fala O nome daquele jogador Ali Enfim Time forte Time que tem que tomar cuidado Vai rolar na bola Aqui o Borussia E já tá valendo Mais uma partida Encarou Olha o passe Tá fora Nossa O time reserva Tá muito fraco Galera O time adversário Que tá muito forte Fechou no Valentini A bola deu certo Olha aí o Ter Já esperando na frente Já esperando na frente Dominou Cortando a marcação Rolou pro meio Gol 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 Malami Belo lance do nosso atacante Com um passe sensacional Pro nosso meia E aí ele guardou Boa Finalmente uma bela jogada Nossa primeira Chegando É o Xarai É gol deles 1x1 Carina perde pra ouvir A torcida Rapaziada Logo na sequência Saíram trabalhando Bem demais Olha só essa troca de passe É o Xarai na frente No meio Golaço Stilden 13 gols Na Bundesliga Dois atrás Ali do nosso artilheiro Boa bola De primeira Isso No Richardson Tá cansado Mas ainda pode tentar Puxar esse ataque aqui Lá vem Richardson O primeiro ficou Olha o gol saindo Defendeu Vamos Teuchat Vai tentar chegar nela Mas aí já se complica tudo Não podia perder aquele gol Rapaziada Não podia Acabou o primeiro tempo Já vamos ter que fazer troca Tá cansado demais Esse calendário Tá tenso Falei Já vai entrar Barco Vai entrar Martínez Lugar do Teuchat E o Eduard vai sair Pra deixar o Teuchat Na minha direita Valentini Só pegou a perna Ali deu o Xará E segue o jogo Vai pra dentro É gol dele de novo 2x1 Borussia Mönchengandambar Fica a frente do marcador Virada Boa bola Martínez na frente Por cima Tentava No Teuchat Chegou Olha o cruzamento Meu Deus Como é que essa defesa tirou Velho Como o cara subiu ali Naquele pouco espaço Martínez De novo Novamente lançamento Teuchat Deixou no chão Mandou Gol Respeita o Teuchat O cara chegou aqui No corpo Trombou Caiu na massa E aí ele bate cruzado Bem demais Olha isso Martínez Um bolaço Que ele mandou Nas costas Sai Cadá já entrou Rapaziada Teuchat Tá muito morto Cadê a passagem Cadê a passagem Que bola Que bola Vai bater cruzado Não Demorou demais Não Nosso time abriu Segurou Que bobeira Que bobeira deles Que sorte nossa O jogo não acaba Já estão ali Em 5 minutos De acréscimo Finalmente 2x2 Rapaziada Jogo dificílimo Não deu pra gente vencer Mas tudo bem O time reserva Contra um time forte Desse aqui Foi um bom resultado Teuchat jogou bem Como sempre Garantiu o melhor em campo E olha a pressão De posse de bola 58 Quase 60% Olha a pocal Como fica Schalke, Borussia Leverkusen E a gente Esse é o próximo jogo Aqui do Mando Carreira E a gente se vê lá Valeu E aí